Voltamos, voltamos, vai dar tempo, temos que correr, vamos para o quadro de homenagem ao artista. Ele foi estilista, ator, apresentador de televisão e político. O nosso homenageado de hoje é Clodovil Hernandes. Nascido em 17 de junho de 1937, o terceiro deputado federal mais votado do país, nas eleições de 2006. Conhecido por uma postura de polemizador, vamos ver um dos seus pronunciamentos como deputado. Eu não sei o que é decoro com barulho desse enquanto a gente fala. Não sei. O que seria decoro com esse alga? Porque parece um mercado, isso aqui representa o país. Eu não entendo que tanto barulho quanto as pessoas estão falando. E fez-se o silêncio entre os 350 parlamentares presentes. Você conseguiu o silêncio do que é verdade? Pelo menos isso não. Vocês verão quantas coisas eu conseguirei. Porque eu sou um brasileiro que ama o seu país tanto quanto qualquer pessoa que está aqui dentro. E eu vou me fazer respeitar. Angariou simpatia não solicitada. E eu não posso deixar de vir aqui e me congratular com vossa eleição. Vossa eleição não teve meio milhão de votos. A não ser pelo seu valor de comunicação. Quem não conhece Clodovil desde os tempos da moda, desde os tempos em que se faziam as melhores coleções de São Paulo de roupas nacionais. Mas não se deixou seduzir. Muito obrigado, Paulo Maluf. Bem, eu queria que todos soubessem, porque eu sou uma pessoa muito conhecida no país, graças a trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a... É, em 1980 até 1982, foi da Rede Globo de televisão. De 83 a 88, da Rede Band. E Rede Manchete também. Em 1993 e 94, apresentava direto da cidade de Curitiba um excelente programa com um público espetacular, intitulado O Noite de Gala, pela CNT. Ah, que faz sentido ainda. Claro que faz. Depois que você... É, porque tem a ver com o nosso início, né? Dessa forma tem. Por que foi que você cortou os seus lindos cabelos, hein? Cara, na verdade todo mundo acha que teve um motivo, assim, pô, o que ele tá querendo dizer? Mas não teve nenhum grande motivo, não quis dizer nada, eu cansei de usar cabelo com o público, só isso. É? É, só isso. Onde eu moro, na verdade eu passo a maior parte do tempo em Gramado, na Serra Gaúcha, e é muito frio aí, lava o cabelo, demora pra secar. Mas você, você é de lá mesmo, da Serra Gaúcha? Não, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre mesmo. Posso falar com ele um pouquinho? Claro. E você? Eu sou de Porto Alegre também. Sim, com certeza. Mas eu quero saber o teu nome inteiro. Bom, eu sou Carlos Maltz, eu sou o meu nome inteiro. Aham. E você, obviamente que vocês fazem engenharia, porque ele já acabou de dizer, você é do mesmo grupo, não? Não, não, a gente fazia arquitetura. Se a gente fizesse engenharia, jamais colocaria... Você não disse engenharia? O nome é uma brincadeira, com os colegas que estudavam engenharia, mas na verdade a gente fazia arquitetura. É que frequentávamos os mesmos bares. Na verdade... Opa! Os arquitetos, eles tinham muita inveja dos engenheiros, né? Porque os engenheiros chegavam no prato, a coisa... Super surfistas, iletres, é... Os arquitetos são mais cisudos, assim, mais intelectuais, artistas, né? Então essa coisa do engenheiro era uma coisa bem vulgar, assim, bem... É por causa do preconceito que existe com ele, né? É o preconceito, exatamente. Aquela coisa diz que o arquiteto... Você já sabe a definição, já conhece? E aí então vocês faziam engenharia? Não, a gente fazia arquitetura. Se nós fizesse engenharia, jamais colocaria esse nome... Quer dizer que você casou no susto, né? Você casou no susto, então. E você, posso falar com ele um pouco? Você com essa cara de inglês aí. Olha só. Eu sou Augusto, eu queria dizer que... Eu não cortei meu cabelo. Não. Não cortou... Você nunca cortou nada. Exatamente. Não preciso. Não preciso, ó, né? Não dá a ser cortada. Você também é de Porto Alegre, com certeza. Eu sou de Montenegro, que é no interior do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome da cidade? Montenegro. Montenegro. E como é que surgiu essa ideia de vocês fazerem esse conjunto em Porto Alegre? Pintou, assim, aquela coisa de estudante, ou porque realmente vocês já estudavam música e tal? Por que você não quer responder? Porque eu entrei a partir do segundo disco da banda. Ah, legal. Então, deixa eu ver aqui. Vamos às raízes. Na verdade, a gente não estudava música, né? Mas a gente sempre gostou muito de música. E é engraçado o início da banda. A gente começou porque a escola estava em greve, né? Escola de Arquitetura. E aquela coisa não tinha muito o que fazer. A gente montou a banda para fazer um show só na Escola de Arquitetura. Ia ser um happening. Os caras que pintam iam expor. Os caras que escrevem poemas iam ler os poemas. E a gente montou a banda para participar desse happening. Mas foi muito legal, o pessoal gostou. E até hoje a gente não parou. São nove anos já de estrada. Graças a Deus. Graças a Deus. E como a gente estava falando, esse negócio de planejar, né? A gente nunca planejou chegar aqui e acabou chegando. Quer dizer, eu acho que não tem muito a ver ficar com essa ansiedade em cima de um sonho. Tem que deixar ele acontecer na boa, né? Vocês não perseguem estilo nenhum, né? Vocês fazem música. Cara, eu até gostaria de conseguir imitar alguém. Mas eu acho que ninguém consegue imitar. Eu não disse imitar ninguém. Não, sim, o estilo. Eu acho que o único estilo que tu pode seguir, assim, com decência, é o que já existe dentro de ti. O único som que tu pode fazer é o que já existe dentro de ti. E a gente tenta isso, olhar para dentro e tentar reproduzir esse som que já está dentro da gente. Belíssimo programa. Belíssimo programa apresentado pela CNT. Fiquei aqui, aproveitando o meu protesto à rede CNT. Que o presidente é o senhor Flávio de Castro Martinez. Que hoje apresenta 22 horas diárias vendidas para a Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Voltando ao Clodovil Hernandes, ele faleceu com 71 anos. Sua morte foi questionada, e é questionada até hoje, por Ronaldo Esper, nos programas de Sônia Abrão, O instinto está na tela da Bandi, Gugu na Retor, e 493 mil pessoas, 951, que não acreditam no que divulgaram da morte de Clodovil Hernandes. E não existiram providências das autoridades para esclarecer a verdadeira morte. Clodovil é o nosso homenageado de hoje no show do Carlos Magalhães. Você não é bicha não, né? Você tem um jeitão de homem mesmo, né? Mas tem tanta bicha que tem gente de homem também, quer dizer nada. E depois de noite chuta a sandália de verniz dourado. Olha aqui, eu fico doente mesmo, porque essa coisa, esse horário estrambelado da RedeTV me irrita profundamente. Em muitas partes fica essa coisa do disque biju, passando o disque biju o tempo inteiro, as pessoas são obrigadas a gastar energia para ver disque biju, e fica disque biju, e disque biju. E eu acho isso de respeito. Nós começamos o programa, e eu gostaria muito de pedir encarecidamente a vocês, porque as pessoas de qualquer lugar merecem o mesmo respeito. Afinal de contas, senhores proprietários, os senhores vivem do dinheiro que essas pessoas despendem para vocês. Um real, um tostão, dez reais, cem reais, não importa. E elas não gostam de serem menosprezadas, e tratadas por alguma coisa que a gente não entende que jogada é essa, que as pessoas pedem metade do programa, e não é justo. E eu falo em nome delas, porque eu estou trabalhando para vocês, mas eu trabalho para elas primeiro. Porque, por exemplo, eu não agradeço a vocês o emprego, não agradeço ao público, a audiência, não agradeço nada. Eu agradeço a Deus, que me deixa vivo e lúcido, para poder trabalhar para vocês. Estamos claros? Então, esta coisa de Manaus, tudo tem que ser igual. Os direitos são iguais. E quando vocês tiverem muitos artistas mesmo, vocês verão que os artistas falam a mesma língua. Agora, oportunistas falam diferente. Agora, vocês coloquem o rótulo em quem vocês quiserem. Artista, fulano, fulano, fulano. Oportunista, fulano. Isso é o problema de vocês. Eu não estou dizendo nem que esse seja artista ou que seja oportunista, mas... Show do Carlos Magalhães. É o show do Carlos Magalhães, agradecendo muito a presença hoje do doutor Marcelo Pedro, que tem um programa aqui na TV Geração, Cozinhando com o doutor Marcelo Pedro. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima vez, viu? Muito obrigado. Obrigado a você, obrigado a tua produção, obrigado aos amigos aqui, o Jardim e o Chico. Se quiser, estou à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Jardim, até semana que vem, muito obrigado. Obrigado a você, está aqui o meu disco, galera. Está aqui aí, Jardim, tem um monte de coisa legal lá. Youtube, Cantor Jardim, Facebook Jardim e coisa e tal. E busca lá que estamos lá. Muito obrigado. Curitiba, Terezópolis, beijos. Fiquem com Deus. Chico Santos, muito obrigado. Até semana que vem. Obrigado a você, Carlos. Mais um programa maravilhoso e até semana que vem. Muito obrigado. Semana que vem também, Haroldo Barros se voltou de São Paulo. Ele fugiu para São Paulo. Fugiu. Deve estar com o Adinaldo do SBT. Adinaldo Barros, que eu sou no Plástico Santos. Vem aí, para cantar para vocês, para fechar esse programa com chave de ouro. Vem aí, de volta, Cláudio Silva, do grupo musical Som da Gente. Opa, estamos de volta, estamos de volta. A música agora, qual é? Vou farrear. Vou farrear. Que é também de nossa autoria também. Muito bem, é sua autoria também. É isso. Legal. Antes de entrar, eu quero agradecer pela audiência em Terezópolis, Quero agradecer na 19 Cidades do Estado do Rio de Janeiro e agradecer também em Curitiba. Agradecer e dizer para vocês que esse programa, o sucesso desse programa, além da equipe de produção nossa, é também dessa equipe maravilhosa da TV Geração. Gabriel Chiapeta, Johnny Marcio, Daniel Costa, Isadora, Bruno Salles, direção-geral de Roberto Salles. Como é bom. Como é bom ter vindo ao mundo para servir e não para ser servido. Fique com Deus, Brasil. Música agora para vocês. Começa, gente. Calupecita na batera. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber se hoje é dia de estudar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber. Som da gente. Calma o nosso ringue. Vem assim, vem. 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 A minha vida foi viver só estudando. Eu tô tranquilo, sei que vou passar de ano. Entrei na faculdade estudando medicina. Mas aquela menina me chamou pra farrear. Peguei meu carro e convidei minha galera. Chamei aquela mina e também amiga dela. Troquei os livros por um copo de cerveja. Dois que do boca havia com calabresa. Meu pai me pressionando, meu filho pra estudar. Minha mãe sempre dizia medicina é seu lugar. Calma mamãe, calma papai, vou lhe explicar. É que eu também gosto de viver de bar em bar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber se hoje é dia de estudar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber se hoje é dia de estudar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber. Alô galera, deixa aqui na boca. Aquele abração. Vem da pegada, vem. A minha vida foi viver só estudando. Eu tô tranquilo, sei que vou passar de ano. Entrei na faculdade estudando medicina. Mas aquela menina me chamou pra farrear. Peguei meu carro e convidei minha galera. Chamei aquela mina e também amiga dela. Troquei os livros por um copo de cerveja. Piscito por um caviar com calabresa. Meu pai me impressionou no meu filho pra estudar. Minha mãe sempre dizia medicina é seu lugar. Calma mamãe, calma papai, vou lhe explicar. É que eu também gosto de viver de bar em bar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber se hoje é dia de estudar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber se hoje é dia de estudar. Vou farrear, vou farrear. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Obrigado.